Muito bem, olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal e não se esqueça, se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber informação, ser avisado pelo YouTube todas as vezes que nós postarmos vídeos úteis para você, tá? E não esqueça de deixar aquele joinha, aquele seu like, curtir ao final do vídeo se você gostar e compartilhar estas informações com outras pessoas. E a informação que nós vamos passar para você hoje, como sempre, é muito útil e interessante, ok? Então vamos lá, você já ouviu falar do homem pateta? Homem pateta? O que é isto? É, essa semana a Polícia Civil de Santa Catarina emitiu um alerta para os pais estarem prestando atenção nos sites, nas redes sociais que os seus filhos têm acessado na internet, procurar fazer um monitoramento aí, pais e responsáveis por crianças para ver o que, qual conteúdo que eles estão acessando nas redes sociais? Tudo isso devido aí a um novo personagem que tem aparecido, como naquele negócio lá da baleia azul que propunha desafio para as crianças, para os adolescentes, agora tem aparecido um tal de homem pateta. Então vamos lá falar a respeito deste indivíduo? Um alerta divulgado então pela Polícia Civil de Santa Catarina, nesta semana, pede que os pais responsáveis prestem muita atenção nos perfis acessados pelos filhos nas redes sociais. No comunicado eles citam principalmente um perfil que está ficando famoso na internet, nesses últimos tempos aí, o tal de Jonathan Galindo, ou melhor, o homem pateta. As páginas que trazem fotos e montagens que se parecem com o personagem pateta da Disney, estariam disseminando conteúdos de terror para assustar as crianças e até mesmo induzir ao suicídio. Então, com uma aparência aterrorizante, a imagem do homem pateta vem viralizando principalmente no Facebook e no Instagram, causando curiosidade entre os internautas. Segundo a polícia, os primeiros perfis têm postagens em espanhol, porém algumas páginas com conteúdos em português já surgiram e acenderam um alerta com medo e preocupação em muitos pais. Este novo perfil tem semelhança do novo fenômeno com perfis antigos como o momo e a baleia azul. Diz, no entanto, que no novo perfil pode ser ainda mais perigoso devido ao momento pelo qual estamos passando. Estamos no meio de um processo de isolamento social em que as crianças estão super fragilizadas e carentes, carentes de contato e até mesmo de uma adrenalina. Então, esse novo fenômeno acaba viralizando como uma bomba. Além do mais, muitas mães estão super envolvidas com outras coisas e deixando de fazer o devido monitoramento para saber quais sites as crianças estão entrando ou se estão envolvidas em alguns desses desafios que estão aparecendo. Então, uma dica aí, o primeiro passo para evitar que seu filho caia nesse tipo de desafio é ativar um controle parental. Normalmente já é disponível em celulares e tablets, nos equipamentos que ele utiliza. E claro, sempre conversar com ele, com a criança, explicar o que está acontecendo e qual o motivo de você estar tomando tais atitudes, deixando bem claro os intuitos desse tipo de perfil e porque ele não deve acessá-lo. Conversar com a criança sobre um assunto tão sério e garantir que ele entenda o recado. Apesar disso parecer um tanto difícil, é preciso garantir que esse diálogo se torne um alerta e não algo para instigar a curiosidade de seu filho para pesquisar sobre o tema. Não deixe o pânico tomar conta da sua família. Então, de acordo com especialistas, esses desafios não devem ser o maior de todos os seus medos, como pai e mãe. Não é o tempo que a criança passa na internet, mas sim a relação dela com esse meio. Cortar totalmente o acesso do seu filho às redes sociais não ajuda. A criança fica ainda mais suscetível aos perigos e não aprende a separar o que é bom ou ruim na internet. Além disso, ela pode ter acesso a conteúdos inadequados na casa de amigos ou de crianças mais velhas. Então, focar os medos e preocupações em torno de boatos alarmistas, distraem os pais dos verdadeiros riscos presentes em qualquer plataforma online. A cada dia vai aparecer uma história diferente nas redes. Os pais precisam deixar a ingenuidade de lado e entender que a internet não é um lugar feito para ser seguro, mas sim um espaço de profunda pluralidade. constata-se que 57% ou mais da população tem acesso à internet. E é impossível ter segurança em um local com mais de 4 bilhões de pessoas. Então, como você pode abordar esse assunto com o seu filho? Aí vão algumas dicas para você evitar que seu filho consuma esse tipo de conteúdo. Então, o primeiro passo é explicar para o seu filho que aquilo tudo que está na telinha é fantasia. Também é sempre válido conferir o que a criança está acessando e não só como uma forma de controle, mas de curiosidade real. Já que aquilo que a pessoa vê pode afetar positiva ou negativamente no seu pensamento, modo de agir, pensar. Então, nesse processo é muito importante o grau de intimidade da relação que você tem com o seu filho. É preciso orientar com proximidade, porque o distanciamento dos pais causa distúrbio emocional e as crianças percebem quando eles não estão próximos e ficam mais suscetíveis e vulneráveis ainda. Então, a conversa com a criança tem que ser sempre muito frontal. Evite ficar dando muitas voltas. Seu filho precisa saber e ele precisa saber através de uma linguagem simples para poder entender e se sentir seguro. Comece a conversar com perguntas do tipo, você já viu? O que você pensa sobre isso? Como você se sentiria se visse esse personagem? Então, a primeira postura é escutar a criança e quanto mais você fala não faça, mais a criança faz. Então, por que despertar essa curiosidade? Então, o que é mais importante e que os pais geralmente não têm feito é escutar. Mais do que dizer para o seu filho, não assista, é dizer, se você vê, me conte. E a partir dessa conversa esteja sempre disponível para amparar e demonstre confiança para receber o alerta de que há algo incomodando o seu filho. Então, é sempre a conversa que resolve. Peça para a criança mostrar a você o que ela assiste e um bom conselho para você como pai, mãe na atualidade é que eles não venham poder achar que a tecnologia resolve a falta de atenção. Eles precisam ser parceiros. Isso não significa ser amigo, mas sim fazer juntos. Entregamos um telefone com acesso à internet na mão da criança e esquecemos de que precisamos supervisionar isso também. Então, o pai precisa se interessar pela vida do filho, tem que ouvir mais do que falar. Tem que permitir que a criança se sinta segura para falar o que está na cabeça dela. O mais indicado é fazer uma abordagem contando uma história para o seu filho. Perguntar se ele viu alguma coisa diferente ou assustadora nos vídeos e, caso ele tenha visto, alertar que existem pessoas maldosas e que contam histórias mentirosas. Não temos como isolar os nossos filhos do mundo digital. Por isso, precisamos parar para repensar a forma que estamos educando nossos filhos e sair desse modo de histeria coletiva. Se fizermos a construção desse pensamento desde cedo, a criança vai ganhando autonomia e responsabilidade para entender o que deve assistir ou não. E, assim, ter mais liberdade para conversar com os pais, caso se sinta segura. Ok? Concluindo, eu quero falar para você a respeito de um versículo que está nas páginas da Bíblia Sagrada, em Provérbios 22, 6, onde diz Instrui, ensina a criança no caminho em que ela deve andar e, mesmo depois de grande, não se afastará, não se desviará dele. Isso quer dizer que nós, como pais, nós, como educadores de crianças, nós temos o poder de direcioná-las na vida, como uma flecha em direção ao seu alvo. Ainda um outro versículo na palavra de Deus, em Salmos 127, 2 e 3, diz que os filhos são como flechas na mão dos pais. Seus pais podem projetar a vida deles, o futuro deles, através daquilo que é ensinado. Podem projetar o caminho que esses pais querem para os seus filhos no futuro, ensinando bons princípios, ensinando boas coisas. E a Bíblia é o manual, a regra de fé e prática, onde a criança irá aprender a seguir o caminho da vida, o caminho do bom êxito, o caminho do sucesso, de ser bem sucedido e a evitar, assim, o caminho do mal. Que você, como pai, mãe, possa estar tendo essa consciência de instruir, de ensinar suas crianças no caminho em que elas realmente devem andar para serem bem sucedidas na vida. Eu tenho certeza que essa instrução permanecerá na vida delas até o fim da vida e vai evitar que elas se enveredam pelos caminhos maus. Deus assim nos abençoe para cumprirmos bem a nossa missão como pais e mães. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Não esqueça aí de compartilhar essa informação porque ela é muito útil e deixar o seu joinha, o seu like e até fazer os seus comentários aí que irá nos ajudar muito. Deus abençoe, até o próximo.